Alexandra Lencastre, aparece na gala da TVI Muletas após acidente em novela da SIC. Alexandra Lencastre apareceu de Muletas na gala dos 30 anos da TVI, que está a acontecer esta noite na aula magna. Em Lisboa, a atriz esteve à conversa com os jornalistas e revelou que se aleijou no pé durante as gravações de Flor Sem Tempo, novela da SIC. Na passada sexta-feira estava a gravar Flor Sem Tempo após uma cena entusiasmante pedem-me para ter um ataque de fúria. Mas não me avisaram que o puff marroquino não era de pele, mas de ferro. Dei um pontapé com toda a força, contou. Apesar do susto, Alexandra Lencastre garante não precisou de ir ao hospital e que não partiu o pé. A antiga estrela da TVI partilhou ainda que as muletas que anda a usar foram utilizadas pela filha há vários anos. Estas muletas foram utilizadas pela minha filha quando tinha 11 anos e eu não me lembrei. Por isso, é que estão baixas, contou divertida. Estas muletas foram utilizadas pela minha filha.